Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja aí iluminando a trajetória de vocês. Galera, eu gosto de vir aqui passar uma experiência pra vocês e falar o que presta e o que não presta. Galera, pneu remolde não presta, não tem jeito. Eu já sabia que não prestava. Ó, olha o ele. Eu já sabia que não prestava, mas aí meu pai falou que tinha um cara e tudo, o cara dava um ano de garantia, não sei o que. Eu falei, pô, o cara dá um ano de garantia, o bagulho tem que ser bom, né, velho? Aí a gente tava meio apertado, eu falei, ó, vamos arriscar. Arriscou e pra variar, não presta. Não presta, galera. A gente trocou dois, aí deu uma cagada em um. Aí a gente foi lá trocar pro cara, o cara... É, mas isso aqui é por causa de ser a gilipresa. Eu falei, lógico, meu amigo, isso aqui é um caminhão. Vou carregar o que aqui dentro? É peso mesmo. Aí você já vê que já não é legal quando o cara já não quer dar garantia, não é verdade? Aí ele trocou um pneu e agora a gente tava rodando, parei do lado do caminhão. Meu pai que parou do lado do caminhão e falou, ó, Edinho, vem ver esse pneu aqui, cara. A gente chegou aqui. Ó como é que tá o pneu, ó. A gente tá aqui trocando já, porque é perigoso aqui, ó. Olha esse buraco que tá no pneu. Ó, dá pra enfiar a ponta do dedo, ó. Olha aqui. Dá pra enfiar a ponta do dedo no pneu, velho. Ó, todo ressecado, todo zoado. Então a gente tá trocando o pneu agora e... Galera, não compra pneu remoto. O que que acontece? Economizei um pouco, vai. O que eu gastei nos dois, eu compraria um bom. Não durou. Durou, vai, um ano. Durou um ano. E... Apertou o dedo da roda, foi? Durou, durou. A unha? Então, galera, aí a gente tem um ano com o pneu e aí não tem jeito. Aí você vai ter que ir lá e comprar o que presta mesmo. Então você acaba gastando mais, porque se eu tivesse comprado um que presta logo do início, eu não teria que trocar ele daqui a um ano, não é verdade? Mas, fica a minha experiência pra vocês, não compra pneu remoto, não presta. Não interessa de que marca que é, de quem que fez, não presta. É uma bosta. Galera, deixa o like, se inscreve no canal e fala aí, se você já comprou pneu remoto, então, e se foi uma bosta, se prestou, porque aqui comigo foi uma merda. Aí eu já não compro de novo. Ah, não adianta vir contar a história que eu não compro de novo. Galera, deixa o like, se inscreve, tamo junto, falou, é nóis. Galera, deixa o like.